Ei gente, este ano a 34ª Nacional do Cavalo Mangalaga Marchador tem um tema pra lá de especial. Este ano o projeto Marchadores pela Vida vai comandar toda essa festa aqui. E eu com muito prazer estou aqui ao lado com dois criadores idealizadores desse projeto. Um deles é Andréia Menegate e o outro é o Tony Reis. Tony, explica pra gente como é que surgiu essa ideia do projeto. Nós estávamos num projeto de doação para o Viva a Vida lá de Verginha, que cuida de pessoas que tem câncer e não tem condição financeira. Então eu conversando com a Andréia e com o Antônio lá no Ares Aeroporto em Caxambu, aí a Andréia que já ajudava as outras instituições lá no Rio Grande do Sul falou Tony, por que nós não criamos um projeto no Brasil? Eu olhei bem pra ela, levei um susto danado, falei Andréia, estamos juntos, estamos firmes. E lançamos esse projeto lá em Caxambu e conversamos com o Magdi, que deu o apoio total, abraçou a bandeira junto. Agora Andréia, qual que vai ser a principal ação desse projeto? Como é que ele vai funcionar? Como é que vocês pretendem sensibilizar os criadores, as pessoas apaixonadas pelo cavalo, a participarem desse projeto? Então, eu acho que essa sensibilidade já existe nos criadores, porque nós vemos que existe uma paixão muito grande do criador para com o cavalo. Então não nos resta dúvidas que essa paixão pode ser transformada em compaixão. E sim, isso superou inclusive as nossas expectativas quando foi lançado o projeto Marchadores pela Vida lá em Florianópolis. Que nós tivemos doações, que acabou que a gente não sabia o que fazer com tanta naquele momento. Então, na sequência dos nossos trabalhos, a gente veio amadurecendo e chegamos aqui ao nosso primeiro leilão do Marchadores pela Vida. E eu tenho certeza que os criadores estão sensibilizados e todos entendem que esse projeto veio para ajudar as pessoas que buscam pela vida. Tchau. Tchau.